Olá, Fabulosas! Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Becaria e hoje eu vou trazer pra vocês um review dessa paletinha aqui de final de ano da Hourglass. Vamos lá conferir? Vamos lá então, Fabulos, pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou testar com vocês essa paletinha aqui da Hourglass, que foi lançamento de Holiday do final de 2021. Veio essa paletinha aqui que é a Lighting Edit e tem uma mais escurinha também. Eu, por motivos óbvios, escolhi a Light. Eu já tô com a pele pronta, tá? Hoje eu usei, pra que vocês saibam, essa base aqui da Shiseido, que fazia tempo que eu não usava ela e eu gosto muito dela. Acho que ela deixa um acabamento muito bonito na pele. Nem sei se ela ainda é vendida, vou ser bem sincera pra vocês, mas eu gosto bastante. Usei o corretivo da Anastasia Beverly Hills, esse aqui é na cor 2, a base é na cor I20 ou L20, até nem sei, acho que é L20. E usei o pozinho da Pets pra região, sei lá, né, a região dos olhos e o resto do rosto eu não selei. Nas sobrancelhas, favoritíssimo produtinho da Dior, o Dior Show Kabuki Brow Styler. O meu é na cor 011 e foi isso que eu fiz na pele. Agora, gente, vamos para essa palette, ó, que é de latinha. Ela mudou, gente, a embalagem. Antes ela era uma embalagem um pouco mais leve, não de latinha, tá? E agora ela é uma latinha, tá? Aqui nós temos, então, a embalagem. Não reparem as unhas, porque elas estão por fazer. Não deu tempo, tá, gente? Olha que bonito essa embalagem, muito, muito bonito mesmo. Atrás, ó, nós temos informações sobre a palette. Ela é composta, gente, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó, o espelhão e aqui são os produtos. Ela é composta por um pó facial, que é o Finishing Powder, Infinite Powder, é o nome dele. Temos aqui dois blushes, esse aqui de cima é o Strobe Blush, na cor Vibrant Heat. Esse de baixo é o Blush Luminous Rose, tá? Este aqui é um bronzer, que é a cor Glistening Bronze Light. E aqui nós temos um iluminador, que é o Strobe Powder Supernatural Strobe Light, é a cor dele, tá? Essa palette está simplesmente maravilhosa. Já adianto pra vocês, porque eu já usei bastante. Vou fazer swatch aqui pra vocês verem, apesar de que assim, tá, gente? Os swatches dessas palettes da Hourglass, eles não fazem muito jus ao produto, tá? Mas nós tentaremos. Aqui nós temos o pó, que é um pó levemente iluminado. Aqui nós temos o blush rosinha. Aqui o blush que é mais alaranjado, tá, gente? Ó, como eu disse pra vocês, o swatch não é grandes coisas, mas os produtos ficam assim, ó, maravilhosos na pele. Aqui a gente tem, ó, o bronzer, tá? E aqui nós temos o iluminador, que vem na palette. Por motivos óbvios, né, gente, ó, vou começar com o pó. O legal dessa palette é o quê, tá? O pó veio maior, tá, gente? Normalmente as palettes antigas vinham seis produtos, tá? Mas o pó era do tamanho desses menorzinhos aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa é uma palette mais antiga, tá, desses paletões, tá, da Hourglass. Então elas eram divididas assim, ó, dois pós, tá, um iluminador, um bronzer e dois blushes. Mas vocês podem ver que os pós, assim, eles são pequenininhos, tá, gente? Eles ficavam meio difíceis, tá? Confesso pra vocês, não era a coisa mais fácil do mundo pegar este pó nessa parte. Até dava, né, dava, mas enfim. Mas assim, olha, não tem nem o que dizer, né? Tá bem melhor. Então, ó, o que que eu noto desse pó? Ele é um pó mais de finalização, tá? Ele, como os outros pós da Hourglass também, não é um pó, assim, que vai ultra, mega, sei lá, a tua pele. Porém, ele vai deixar, assim, ó, um acabamento bonito. Vai dar uma leve seguradinha, assim, se tu tá com uma base muito hidratante, digamos assim. Mas não é aquele pó que vai fazer a tua make durar o dia inteiro, tá? Que já fique bem claro aí pra vocês. Mas ele tem, esse aqui em particular, gente, ele tem, ele não é novo, tá? Ele já existia na marca. E, ó, eu me empolgando, não paro de passar pó. E ele deixa um iluminado, gente, tão bonito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só como a minha pele, ela tá iluminada, sem parecer aquela coisa aposenta, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, ai, botou dois quilos de pó no rosto. E tá mega natural e iluminado. Acho que vocês conseguem ver daí, né? Olha só. Eu amei esse pó. Amei mesmo, assim. Eu ando preferindo bastante esse tipo de pó porque deixa o acabamento da pele muito bonito. Como eu disse, ele não pesa. Então, pra quem já tem as suas linhas, né? Já tem a pele um pouco mais madura. Ele é um pó perfeito, diria pra vocês, tá? E, apesar de ter brilho, ele não fica com partículas de brilho. Ele, na verdade, não é brilho. Ele é luminoso, né? Ele tem uma luminosidade, ó. Deixa uma luminosidade muito bonita na pele. Aprovadíssimo. Agora vamos de bronzer. Vou tentar pegar ele aqui com o meu pincelzinho, ó, no cantinho. Pra gente não fazer mistura com o blush que tá do lado e nem com o iluminador, ó. Vem bastante produto, tá? E uma coisa que eu notei. Esse bronzer, no caso de peles como a minha, bem clarinhas, tu tem que vir com calma, tá? Ó, eu tirei o excesso do pincel depositando e agora eu venho e dou aquela esfumada, tá? Não que ele fique, assim, ultra, mega escuro pra minha pele. Porém, gente, se eu não cuidar na hora de aplicar, ele vai ficar chineladão, assim, não vai ficar legal, tá? Mas olha depois de esfumado como a cor é bonita e como ela fica natural na pele. Eu achei ele realmente, assim, ó, muito bonito. É só uma questão de cuidado na hora que tu vai aplicar pra ti não deixar too much, tá? Olha só. Chegar pertinho pra vocês verem, ó, a pele devidamente aí bronzeada, contornada. Porque eu gosto muito de usar o bronzer como contorno, tá? Dificilmente eu uso aquele contorno frio, tá? Pra... na pele. Então, posso dizer pra vocês que eu gostei bastante. Somente, né, deixo, né, claro pra vocês essa ressalva que eu fiz. Do cuidado na hora de aplicar pra não ficar too much. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um blush de um lado e outro blush do outro lado da bochecha. Vamos começar com este rosinha lindíssimo aqui de cima. Peguei, ó, um pincelzinho limpo pra não interferir na nossa aplicação e vamos lá. Olha só, gente. Olha o iluminado desse blush. Não sei, eu, vocês sabem que eu gosto de um blush iluminado. E esse aqui é aquele iluminado acetinado, assim, aquele iluminado sem partículas, sabe? Vamos chegar pertinho aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo que ele tem uma luminosidade. Porém, ele não é aquele blush mega ultra, né, com brilhos e... Enfim. Gente, eu gosto bastante. Eu acho que ele fica belíssimo. E o conjunto, a combinação, né, com bronzer, eu acho que é, assim, muito verão também. Não sei. Eu amei, amei. Agora eu vou pegar outro pincel e nós vamos nessa cor aqui de baixo, tá? Nessa daqui. Que ela, nessa minha palette aqui, pelo menos, ela é mais alaranjadinha, parece, sabe? Vamos aplicar aqui. E também bem iluminadinho, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que vocês têm dois blushes em tons bem diferentes, tá? Ó, vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Olha só. Ele é iluminado. Eu acho que até mais iluminado do que esse, tá? O... esse mais alaranjado. Mas na minha pele, ele deixa essa cor alaranjada. É que eu acho bonito também. Adoro esse tipo de blush. Conforme a maquiagem que tu faz, eu acho que fica bem bonito. Mas, assim, eu acho que combina mais comigo, né? Com o meu tipo de pele, o rosadinho. Mas gosto dos dois. Me contem aqui qual cor, né? Que vocês preferem pra vocês, tá? Mas amei, gente. Amei a textura. Não evidencia poros, tá? Eu achei uma coisa bem legal também. Olha só. Achei belo. Achei muito bonito. Agora nós iremos aqui pro iluminador. Normalmente, os iluminadores da Hourglass, que vêm nas palettes, tá? Nessas palettes, assim, maiores, são iluminadores mais discretos, tá? Esse aqui, no meu ponto de vista, ó. Eu acho ele um iluminador um pouco mais iluminado do que o normal pra essas palettes, tá? Mas eu gosto, gosto bastante. Eu acho que fica muito bonito. Ainda mais se tu vira, assim, e tu der aquela... Aquela esfumada boa, assim, sabe? No iluminador. Olha só, gente, que brilho bonito que ele deixa. Eu vou chegar pertinho, tá? Pra vocês verem. Olha só. Ele tem leve partículas de brilhozinho, tá? Ele não é um iluminador, assim, só o acetinado, tipo os blushes. Ele tem ali leves partículas. Eu acho que aqui vocês vão conseguir ver melhor, tá? Mas, assim, pra mim não é nada too much, assim. Eu consigo usar ele durante o dia tranquilamente. E eu acho que fica muito bonito. Principalmente se tu gosta desse efeito, assim, que parece um efeito meio molhadinho, sabe? Vamos colocar um pouquinho aqui na ponta do nariz. E no arco do cupido. Olha só, gente, que brilho bonitinho que ele deixa. Gostei demais de toda a palette, tá? Confesso pra vocês, assim, ó. Que o blush que eu preferi, eu gostei mais do rosinha, tá? Esse aqui também é um blush belíssimo, mas é o meu gosto pessoal, sabe? Eu normalmente acabo indo mais pros blushes rosas, apesar de que ultimamente eu andei entrando aí nesse mundo dos blushes mais nude, um pouco mais alaranjadinhos. Mas curte demais. A palette é maravilhosa. Vou deixar aqui esse lado pra vocês verem. A palette é maravilhosa. Indico a qualidade da Hourglass. É uma qualidade impecável nos produtos. Então, assim, tipo, eles não mudaram forma, os produtos continuam maravilhosos. E é isso. Se vocês puderem adquirir, quiserem adquirir, eu recomendo muito. Até porque essas palettes, elas são de edição limitada. Então, acabou, acabou, né? Dificilmente vocês vão conseguir comprar depois, a não ser que sejam aí de terceiros. Mas, né? É isso. Me contem aqui o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de produto. Se gostaram do vídeo, deixem um like que me ajuda bastante. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Au revoir. O próximo vídeo. Obrigado.